Coitadinha, bem feito Coitadinha, bem feito Coitadinha, bem feito Coitadinha, bem feito Doitadinha, bem feito Doitadinha, bem feito Foi trancar a porta Eu abri no peito Doitadinha, bem feito Doitadinha, bem feito Foi trancar a porta Que eu abri no peito Tanto medo de amar E um vapor de se dar Multilou, fez morrer A chama do amar Doitadinha, bem feito Doitadinha, bem feito Doitadinha, bem feito Foi trancar a porta Que eu abri no peito Tanto medo de amar De um vapor de se dar Multilou, fez morrer A chama do amar Coerdadinha, bem feito Coerdadinha, bem feito Coerdadinha, bem feito E oador Coerdadinha, bem feito A coitadinha bem feita A coitadinha bem feita A coitadinha bem feita A coitadinha bem feita